Ah, entretanto, é assim, eu fui ver o meu álbum de recordações este fim de semana e descobri algumas coisas muito interessantes que a nossa equipa quer partilhar consigo. Portanto, aqui está, mas vejam como eu tenho um belo corpo. Aqui está, isto foi uma prova que eu fiz, eu estou a puxar um camião, um camião de tira. Não, isto foi um desafio que me foi proposto. Eu não te sabia, tão jeitoso, mas eu não te gosto. Eu sou assim, vá. Podem mostrar mais que eu, entretanto, vou contando um pouco da minha vida. Portanto, podem mostrar. Regi, pode, cá está. É verdade, é verdade. Tinhas o quê? Dezoito ali? Eu sou assim, à segunda, quarta e sexta. Eu hoje estou um bocado assim. Podem mostrar a próxima. Não, atenção, este não sou eu. É um avô, é um antepassado. É um antepassado do tempo dos vikings. Eu não sou assim tão antigo. Não sou tão antigo. Não. Agora, a próxima tem a ver com o meu passado na América, quando eu combati os terroristas. É lá. Tinhas um corte novo, óbora. Tinha um corte de cabelo novo. Sim, senhora. Como vêem, eu tenho um passado. Quem foi? Está lá assim, cai a placa.